As galinhas nada agora, né? Então, você vê essa deslizada aqui? Chega aí, galo do mar. Chega aí, ó. Ai, cara, bem rápido, ó. Olha essa deslizada do meu boneco, ó. Ué! Ué! Parece a corrida do Naruto lá, não é? Dá um carrinho ali no mar, velho. Tá na boca da... Um de vida. Capturado. Ué, morreu. Ué! Mentira. Paga aí! Nossa! Tá com a cabeça, Caí. Cara, eu fiz atrás do muro aqui, né? Você gelou, né? Você gelou, né? Você gelou, né? Se ele tivesse usado, ele morria. Coach Cris, ó. Cola lá. Eu vou fazer a flash perfeitinha pra tu. Ó, 3, 2, 1. Flechei. Nossa, tá lá. Ué, ué. Flechou nada. Tô com o Michel já. Tomei, tomei, tá? Tem mais, veio? Tem. Nossa. Tem 4 aqui, tá? Eu falo, velho. Que a primeira bala é a galera. 2 pra cá. 2 entrar dentro da B, tá? Vai vir em costa aí. Mais 2 na boca. Vamos lá, tá? Vai ser eu. Nossa, nossa. Beleza? Que isso? Que isso? Pera do costa meio. Na boca, na boca. Aqui, flechei. Deixa vir, deixa vir, Coach Cris. Beleza. Vou tentar esbocar se der tempo. Coach Cris, vou flechar. Arrebenta eles, vai, moleque. Arrebenta, galera. Arrebenta, Coach Cris, arrebenta. Vai, Coach Cris. Vai, Coach Cris. Vai, Coach Cris. Vai, Coach Cris. Porra, Coach Cris, você tá lastrando bem, hein, Coach Cris. Porra, é brincadeira, hein, Coach Cris. Ué. Nossa. Quatro é minha, Coach Cris. Quatro é minha, né? Ah, pô. Não foi nada errado. Caraca, você vai ser o primeiro a conseguir tomar um bar que eu não sou se doido. Que beleza. É brincadeira, hein, Nakano. Mas você comeu? Você comeu? Não, você tacou em mim. Você tacou em mim, cara. Não, não. Sei, Gal, eu gosto de assistir a Sanubis, mas de jogar, não tô, sei lá, não tô gostando muito, não, velho. Mapa de tatu, mano. É aqui. Ué. Ué. Ué, entrou. Eita. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Já clima. Já clima o bug aí, velho. Hum, a C4 não. Tá com um pouquinho de longe. É, ó. Pode rolar, que na hora ela vai. Não, tá aqui, ó. Assim, ó. Por direita aí, ô. Ó. Hum, entendi. Pera aí. Hum, não foi. Puxou a água de vida. Olha lá, olha lá. A HE foi. A C4? Hum, a C4 não vai. Ela cai diferente? É. É, antes de C4. Ó. Olha lá. Foi, foi. Ela não vai, Gal. Ah, o OBS chegou. Caramba. Já pingou. Opa, e aí? Calma. Tá aí mesmo? Calma. Calma. Tem tempo. Pixelzinho. Que pixelzinho que eu vou te contar, hein, CC? O cara vai te ver antes, que eu te cujo cacete. O cara te vê antes, total. Opa, que paladena. Relaxa. C4. Dá mais suma, hein? Foi muito rápido, velho. Mais suma, mais suma. Já chega rushando lá. Já chega rushando. De novo? Pode, pode, pode. Fleche a perfeitinha. Vai que eu já cheguei somando, CC. Pode, pode sair, pode sair, pode sair. Eles não imaginam. Eles não imaginam que você vai lá de novo. Deixa a flash comigo, então, Cody Criss, antes de ir. Vai. Vou fechar na cara. Vai, 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 Code Criss. Vai, Code Criss. Oi, pô. Tem essa, tem uma cabeça aqui. Ah, entrou pela sua, Coach Cris. Porra, embaixo. Tá de brincadeira, velho. Caramba, meu Deus. Queria informar pra vocês dois aí que foi 100% intencional. Abeitado do Coach Cris. É, cara, ele é um sacana, velho. Eu vi a movimentação inteira. Nossa. Pode ser forte. Tá aí, tá aí. Nossa, direita, direita, legal. Nossa, senhora. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. Quem parcela, apaga. Dá uma caia, ô, Gabriel. Quem parcela, não é? Ué, quem parcela, apaga, velho. Chega a Molotovana, acho que é melhor que a Molotovana. Foi a Molotovana, mas isso aí me smocou. Pilar, vai ter nada a pé no céu. Me faz o molotov errado, do céu, velho. Relaxa, vai acabar o tempo, você pega. Loucura, não é, velho? Vou descer, me chato mesmo. Nossa, eu te seguei? Um banheiro escondido na smoke. Coach Cris, vou fazer uma flash de sapão pra tu. Nossa, só ele, só ele, Gal. Agora outro, outro apareceu. Ah, tem mais um. Porra, eu teguei B? Sim, eu tava no cimento ali de mira. Não esqueci. Caralho, ganhou na hora. Eu não vou deixar você morrer em vão, Coach Cris. Ó, a liga é nossa. Nossa, que louco pro cara. Nossa, o Mr. F fechou. Abriu a off e meio. Tem liga. Abriu a off e meio. Caralho. Porra, um caiu, morreu, outro tomou, velho. Nove segundos de round, mano. Até louco, mano. Nunca vi uma casa cair tão rápido, velho. Tá caindo rápido, viu, velho. Até louco, mano. Foi nove segundos, mano. Bom jogo, bom jogo. A média do nosso lobby era 17. O deles também era 17. Mano, a gente tem que jogar contra lobby level 10, mano. Pra ter chance, velho. Eu acho que é isso, velho. A gente foi humilhado por um lobby level 17, mano. Vou pegar um lobby level 12, velho. Não tem mais bobo, velho. Pra ver se tem chance, velho. Não tem mais bobo, velho. Agora o bagulho vai ficar louco. O bagulho vai ficar louco. Coach Cris, eu quero comunicação, mas eu quero de coisa real. Não as coisas que você inventa, beleza? Editor Raio. É isso. Vamos passar mágoa no rosto aí, amigo. Ô, Jota. Eu tô meio choca. Menos eco, mais armado. Que é isso? Caules. Eu preciso de você. Cara, eu vou. Tô aqui, velho. Mas, ó. Eu preciso que a rapaziada, quando tá na frente, entra na frente, velho. É, isso aí é real. Se tá na frente, eu preciso que eu entre na frente, velho. Principalmente Coach Cris e Raio, velho. A vida de vocês, vocês não podem gostar muito de estar vivo. A não ser, velho, de CT. Aí vocês gostam de estar vivo. Ligação é minha, tá? Cuidado, cuidado, costa aí. Passou. Você vai passar um aí, Raio. Você viu. Pro óleo. Deixa eu escutar, deixa eu escutar. Tem dois ligações. Peguei os da ligação. Valoriza, galera. Tem um, céu, céu, céu. Tem um, céu. Olha. Mais um, mais um. Olha aí. Ah, já tem avançado em B baixo, velho. Que isso? Como esse cara passou? Ué? Mantei pra você. Que loucura, velho. Que loucura. Oh, oh, Raio. Os caras tão ruxando ali. Por que você tá indo, aí? Tem dois. Tem mais um, tem mais um. Na frente do bomba, mais um. E um no Porish. Meado, meado dentro do bomba. Meado dentro do bomba. O Fulhu é isso. Que isso, mano? Que isso, velho? Trô, liga a terra. Bomba, bomba, bomba. Tinha uma escada, escada. Morto. Boa, senhores. Que beleza, hein, velho. Parecia que ia azedar, mas, né? É trem, né? Trem não tem jeito, é pra voltar. Olha. 36 que eu, que isso?